Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube, começando mais uma entrevista aqui no canal. Eu tenho a... deixa eu só monitorar o som aqui. Eu tenho a satisfação, a honra, o prazer de receber Paulo Nogueira Batista Júnior, economista brasileiro. E nós vamos falar sobre situações atuais da nossa economia, conjuntura atual, e também um pouco de história, porque o Paulo Nogueira é uma história, enfim, grande, junto às confecções de políticas econômicas no Brasil, análise também, um jornalista também escreveu muito na imprensa sobre economia, sobre política. Paulo Nogueira Batista, seja bem-vindo ao canal do Conde, muito bom conversar com você. Saudações. Obrigado, obrigado, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, o pessoal está chegando aqui já para acompanhar a nossa entrevista. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, falar um pouquinho da sua biografia, né? Paulo Nogueira Batista Júnior é professor e professor de inflação do Marílio Vargas, em São Paulo, desde 89. É isso mesmo, Paulo? Confere? Confere, mas agora estou licenciado, né? Estou licenciado, né? Estou licenciado, mas eu não voltei ainda da aula. Perfeitamente. Foi secretário especial dos assuntos econômicos. Eu vou lá atrás, hein? Do Ministério do Planejamento, em 586, gestão João Sayade. Chefeou o Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, de 86 a 89. Foi pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, de 96 a 98. É autor dos livros Mito e Realidade na Divisela Brasileira e da Crise Internacional, a Moratória Brasileira, editados pela Bárbara Terra. E ele está lançando um novo livro que ele vai contar já para a gente. Foi diretor do FMI durante oito anos, desde 2007, e vice-presidente do Banco dos BRICS de 2015 a 2017. Como é que foi esse tempo todo no exterior, Paulo Nogueira? Como é que você viu o Brasil lá de fora? Depende do período. No período, nos primeiros anos da minha permanência no exterior, de 2007 até 2014, o Brasil atravessou uma fase de, uma espécie de auge em termos de projeção internacional, sobretudo no governo Lula, mas o capital político que o Lula acumulou, ou gerou, foi herdado pela Dilma, que conseguiu se valer dele até que a crise política no Brasil, em 2015, afetou muito a nossa imagem no exterior, sobretudo depois do enfraquecimento do Brasil, do governo Temer, e agora. Agora, com o Bolsonaro, eu já estava aqui. Mas o que eu vi no exterior, de uma maneira geral, foi um Brasil mais valorizado no exterior do que pelos próprios brasileiros. Isso é um pouco estranho que talvez possa parecer. Muitos países têm uma autoimagem exagerada. O Brasil tem uma autoimagem que subestima o país, né? Em outras palavras, é o famoso complexo de vira-lata. Quando eu estava em Washington, eu me lembro de ter lido na revista Spiegel, na alemã, para a qual o Lula acabou de dar uma entrevista. É nessa Spiegel, o Lula foi citado como dizendo que o Brasil tinha superado o complexo de vira-lata. Ele, Lula, tinha tirado o complexo de vira-lata dos diplomatas brasileiros. Já na época, isso me pareceu um exagero. A experiência posterior mostrou o que era, né? O complexo de vira-lata está muito profundamente inserido na psique nacional. Eu acho que ele começou a tirar, né? Eu acho que aquele momento foi o começo de superação desse complexo, mas foi um processo que foi interrompido, né? Pelo golpe, pela crise política de 2015, né? Vamos falar da sua... Daquele momento do FMI, justamente o momento em que o Brasil brilhava no exterior, né? Você estava lá de representativo, não só do Brasil, do Brasil de mais oito países, né? Conta um pouquinho, eu tenho muita curiosidade para saber, Paulo Nogueira, sobre aquele momento da crise do Lehman Brothers. Você estava ali no FMI, 2008, a crise devastou, foi um susto intenso. E não foi um susto, quer dizer, foi realmente uma devastação financeira no mundo todo. E o Brasil resistiu bem. Como é que você vê esse momento? Exatamente. Esse processo pelo qual a crise localizada nos Estados Unidos, inicialmente, depois na Europa, você falou bem, foi uma devastação financeira, porém, curiosamente, rompendo o padrão histórico, a crise dos Estados Unidos não migrou na mesma intensidade para os emergentes. E não só o Brasil, como os outros BRICS, China, Rússia e Índia, passaram por dificuldades apenas temporárias e logo retomaram o crescimento. E isso foi muito importante para esse sucesso, para esse Brasil que brilhava, sabe? Foi um dos elementos do brilho brasileiro. A percepção de que era uma economia dinâmica, uma economia dinâmica e progressista, sabe? O brasileiro não deve nunca subestimar, não entender, que nós temos o que os americanos chamam, alguns ideólogos teóricos americanos chamam de soft power, poder suave, soft power não é tudo, falta muita coisa para uma ação, para a nação se projetar, mas nós temos isso, tínhamos, porque este governo, já o governo Temer, mas este governo atual está desbaratando o soft power brasileiro de uma maneira inacreditável, inacreditável. Eu nunca pensei que o Brasil fosse cair nas mãos de um governo tão incompetente para gerir os ativos, inclusive intangíveis que o Brasil tem, como, por exemplo, simpatia, vitalidade, graça, alegria, tudo isso que a gente pensa que não vale, vale muito, vale muito. O Brasil, olha, o Brasil foi um sucesso, até mesmo recentemente, já depois do golpe, com a Olimpíada, em 2014 com a Copa do Mundo, mais ainda, e sobretudo no período Lula, a gente deve tirar o chapéu para o Lula. Eu vou dizer a você, olha, Gustavo, pessoas que eventualmente estejam te assistindo, acredito que sejam muitos que não tenham simpatia por Lula e por PT, e pela esquerda, podem achar que eu estou falando coisas assim com viés ideológico, mas não, eu estou falando a partir do que eu vi, eu vi quando estava em Washington, no período Lula, sobretudo, mas também no período Dilma. O Brasil era não só respeitado, era admirado e procurado, quantas vezes eu recebi, por exemplo, no FMI, visitas de países, de autoridades, ministros, presidentes do Banco Central, de países africanos, e quantos deles não tomavam a iniciativa de dizer como vai o presidente Lula, superestimando o meu acesso ao presidente, e diziam, mande as nossas saudações a ele, sabe? Então, era, vou dizer a você, muito fácil representar o Brasil no exterior naquele período, muito fácil. Eu nadava de braçada, com muito orgulho, até exagerava um pouquinho, com um bom subdesenvolvido, dava de dedo nos quadros, e até nos americanos, de vez em quando, ainda bem que eu não estou mais lá, né? Se eu estivesse lá, o que ia voltar para mim de... Já pensou se você estivesse lá hoje? Ainda bem que você não estava lá. Você saiu do FMI para ir direto para o BRICS? Foi. Você saiu de lá direto para o Banco Central? Saí direto. Saí direto. Em parte, foram fatores de atração e de push, push e pull factors. O push factor principal foi o Levi, que em 2015 se tornou ministro da Fazenda da Dilma, surpreendentemente, e que logo manifestou, assim, uma certa antipatia pelo diretor brasileiro na FMI. E a Dilma... Era você. Era eu. A Dilma, para tentar conciliar as coisas, tinha que manter o Levi, queria me dar o crédito devido, me sugeriu sair do FMI para Xangai. E eu aceitei. Eu aceitei. Foi uma boa decisão. Eu demorei um pouco a aceitar o Levi, não ter vida fácil, porque ele não podia me substituir, sabe? Eu tinha mandato. Ele podia me solapar. Começou a fazê-lo. Mas ele tinha que levar... Não era demissível a vontade do ministro, embora ele fosse... Fala. Perdi o som. Eu que fiz o mute aqui. Espera que essa história é muito boa, né? Quer dizer que o Joaquim Levi, que é tão considerado, assim, um divisor de águas na degradação do governo Dilma, na parte política, né? Muita gente critica, dentro da esquerda, a nomeação do Levi. Também tinha restrições ao seu trabalho no FMI. Eu, olhando o seu trabalho, parece que você... É um pouco aquela história do Groucho Marx, né? Não frequentaria um clube que te aceita como sócio, porque você teve em todos os lugares mais importantes da economia, da produção de políticas econômicas, etc. Mas sempre teve, assim, você tem uma posição política que eu diria que seria progressista. Estou enganado? Não, não. Eu sou um pouco individualista, e eu sempre simpatizei com essa frase do Groucho Marx. Eu nunca aceitaria ser sócio de um clube que me aceitasse como sócio. Sempre achei um bom preceito marxista. Mas também não... Vou dizer o seguinte, eu não fui... Eu não seria, viu? Não seria justo dizer que eu, no fundo, fui um peixe fora d'água, ou um outsider, sabe? Por quê? Porque muitas pessoas do FMI simpatizavam comigo e respeitavam o meu trabalho, em parte como consequência do prestígio geral do Brasil. Então, eu tinha muita interlocução e até influência sobre outros países emergentes, BRICS e não BRICS. E mesmo com os países desenvolvidos, eu tinha um diálogo, tinha divergências, tinha dificuldades, mas tinha diálogo com os americanos, tinha diálogo com os europeus, tinha até a simpatia de alguns europeus mais progressistas, os menores europeus. Na Europa, você tem que distinguir. Os grandes europeus são muito rígidos e defensores do status quo. Os pequenos europeus, nem sempre, sabe? Então, tem muitas matizes. Então, o Brasil, vou dizer a você, o Groucho Marx é verdadeiro, mas só em parte. É um princípio que eu aceito só em parte. E a gente não pode também ir para o FMI ou ir para os BRICS com a mentalidade de que eu não faço parte desse clube. Você tem que fazer. Você não vai ser garçom, como são muitos países, como são muitos representantes de países em desenvolvimento, que vão para lá, não para participar do processo, mas para servir a mesa, para os clientes. Eu acho que você teve uma... Eu não diria, não sei se sorte, mas você teve um momento em que você tinha o respaldo de um governo floderando no Brasil no momento em que você foi para o FMI. Como é que foi sua ida para o FMI, Paulo Nogueira Batista? Conta para a gente. Foi sorte mesmo. Isso que você falou, não é verdade. Eu nunca teria conseguido ficar tanto tempo no exterior, nem fazer o que pude fazer, sem o respaldo do governo brasileiro. e sem um fato muito inesperado, que foi a longa permanência do ministro Mântega, que era o governador do Brasil no FMI, e com quem eu tinha divergências, mas normalmente não. Nós tínhamos muitas afinidades de ponto de vista, sobre questões econômicas, internacionais, políticas. Eu fui para lá a convite dele. Eu estava morando em São Paulo há 17 anos, muito bem, não tinha intenções de mudar para o exterior, recebi o convite do Guido para ir para o FMI, hesitei, acabei aceitando com a ideia de ficar dois anos. E aí veio a crise, que foi, para mim, na verdade, uma... Benção. Uma benção. Minha mulher está aqui complementando. É, uma diretora de cena, muito bom. Uma diretora de cena, é um ponto que aparece, não sei se o Estado está... Dá para ouvir o que ela está falando? Foi uma benção disfarçada, porque, claro, que para a economia mundial foi um sofrimento, principalmente para o Atlântico Norte, mas, para mim, foi uma oportunidade. Oportunidade que nós tentamos aproveitar, nós, representantes de emergentes, não conseguimos ir muito, tão longe quanto gostaríamos, mas houve reformas do fundo, o Brasil cresceu dentro do fundo em termos de cotas e votos, e durante um período muito grande, o Brasil foi uma das vozes mais presentes, não por minha causa apenas, no FMI e no G20, e nos bricos. Ótimo, Paulo, eu vou ler alguns comentários dos nossos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão aqui. Tânia Oliveira, Silvana Carvalho, pessoal muito afetuoso aqui no canal do Conde, Gal Fragoso, aqui em Maceió, está linda a manifestação, hoje é dia de manifestação no Brasil, nós vamos falar disso também, estou aqui com o Paulo Guernalho, economista, pessoal perguntando como estão as manifestações do Brasil, Sérgio Neres dizendo, o Brasil não pode ter os Estados Unidos como modelo, porque eles respondem a todos os problemas do mundo com força militar e poder econômico fictício, que estão dando sinais de queda. Comentário do nosso internauta, eu queria retomar sua passagem, vamos falar um pouco ainda dessa passagem pelo FMI, porque o FMI é um banco assim que não, ele não mudava sua estrutura, não mudou sua estrutura, acho que até hoje, de pensamento econômico, e acho que você teve dentro dessa condição ali. e eu queria retomar com você, porque foi um momento também que o Brasil pagou a sua dívida famigerada com o FMI, foi justamente nesse momento, não sei se foi um pouco antes, veio a emprestar, inclusive, 10 anos, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, duas coisas, foi um pouco antes da minha chegada lá, o Brasil pré-pagou o empréstimo que tinha sido negociado na época do Fernando Henrique, pagou antecipadamente por decisão do Lula, e no meu período lá, para mim, a total, completa, surpresa, o Brasil se tornou credor do Fundo Monetário. E eu vou te dizer que eu estava tão, assim, desacostumado a isso que eu cheguei a ser contra o empréstimo, tentei convencer o governo brasileiro que era prematuro o Brasil dar recurso ao fundo, porque a reforma do fundo estava engatinhando. Mas o Lula, o presidente Lula, não quis aceitar o meu ponto de vista e resolveu fazer a operação e ele estava certo, eu preciso dizer em retrospecto, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a operação financeiramente é uma operação relativamente fácil, com risco de crédito baixo e com liquidez. Na realidade, quando você empresta o fundo, o país se torna credor do fundo mediante a troca de reservas por títulos do fundo que têm liquidez e que, portanto, são parte da reserva do país. Então, na verdade, fizemos uma mudança na composição das reservas e nos tornamos credores do fundo em vez de sermos credores, por exemplo, de depósitos bancários em um banco internacional privado. Entende? É uma operação fácil, mas mais importante do que isso, e esse foi o que sensibilizou o Lula na época, foi poder dizer que, com o mundo em crise, com os Estados Unidos em crise, a Europa em crise, o Brasil, em vez de pedir dinheiro ao fundo como era normal, o fundo é que veio pedir dinheiro a nós. Então, foi uma maravilha. eu resisti inicialmente a ser credor, mas depois que foi feita a operação, eu andava pelos corredores do FMI com ar de grande potência. Eu sei que acredito. Esse é o Paulo Lagueira, que você desfilava lá, deu uma beleza. É. Então, o Complexo de Vera Lata foi realmente soterrado temporariamente naquele período e em parte por isso. Agora, quanto ao fundo monetário, eu discordo um pouco do que você disse. Houve, sob o impacto da crise, uma mudança no pensamento macroeconômico do fundo. Mudança que foi, por exemplo, na parte fiscal, na parte monetária, em várias questões econômicas. Tudo foi submetido a uma revisão. Por quê? O que aconteceu? Houve um fracasso para os países envolvidos, que entravam em uma crise inesperadamente forte. Isso abalou a confiança nas doutrinas que eles pregavam e aplicavam. Mais pregavam do que aplicavam. Entende? E um dos canais para pregação doutrinária econômica americana e europeia era justamente o fundo monetário. E o fundo fez uma certa autocrítica. Você lembra do Blanchard, grande economista francês, que foi trazido para chefiar o departamento econômico, teve influência positiva. O próprio Dominique Schauskahn teve. Com a entrada da Lagarde, que é mais convencional, esse processo de renovação doutrinária foi meio que freado, até revertido. Mas vou te dizer, hoje, o pensamento do fundo monetário, já há alguns anos, o pensamento econômico e do fundo monetário é mais arejado do que a grande maioria dos economistas brasileiros, ou do que passa por pensamento econômico saudável aqui nesta periferia. Hoje, no Brasil, o Brasil ficou mais conservador que o FMI, do ponto de vista econômico. Na realidade, eu digo isso não só sobre o Paulo Guedes e companhia, que são extraordinariamente conservadores, ultraliberais e regressistas, regressivos, inclusive, mas também sobre o mainstream, que o Paulo Guedes e os seus acercas estão um pouco à direita do mainstream econômico brasileiro, que seria mais bem representado, por exemplo, por Armínio Fraga, Pedro Malan, Pastore, entende? Esse mainstream brasileiro, que é... mesmo este mainstream brasileiro está à direita do pensamento econômico do fundo monetário, estranhamente, sabe? Deveria ser o contrário do que um país em desenvolvimento teria razões para ser um pouco mais original do que o mainstream americano, ou do FMI, em matéria de políticas econômicas básicas, mas não somos. Aí entra de novo, por exemplo, agora, agora nós estamos num momento bem crucial, um momento bem curioso, melhor dizendo. Você tem no comando da economia o Paulo Guedes e todo um conjunto de economistas que ele mesmo diz em tom de brincadeira que são Chicago Oldies, não Chicago Boys, mas Chicago Oldies, porque são mesmo, são economistas mais velhos do que eu, até um pouco, cinco, dez anos mais velhos que eu, que se formaram em Chicago nos anos 70, nos anos 70, várias décadas, há 40 anos atrás, ou 50, e esse pensamento econômico, inclusive em Chicago, evoluiu. E não sei se o pessoal do Paulo Guedes se reciclou, porque eles estão defendendo com vigor, com rigor, teses que teriam cabimento se tivessem, né, no Chile do Pinochet, que elas só são viáveis em regimes ditatoriais, não são viáveis numa democracia. Posso estar enganado, mas eu acho que a democracia brasileira vai expelir esse fundamentalismo de mercado que ficou presente agora no governo Bolsonaro, não vai tolerar. Paulo, deixa eu continuar a nossa conversa, eu esqueci de pedir uma coisa para você, que é o seguinte, o pessoal está dizendo aqui que está dando um pouco de eco na minha fala. Então, quando você fala, eu tiro o microfone, o meu microfone. Se você passar, pegar o mouse, na tela, na tela dos telas da imagem, vai ter um conjunto de ícones e tem um microfone barrado. Se você clicar nele, você fecha o seu microfone. E aí... Se você chegar ouve, eu fecho o meu. Se eu não estiver falando, você fecha o seu. Você achou aí? Eu não vou conseguir te ouvir. Não, não, não. Me ouvir, você vai. Você fecha o seu microfone. Aí, agora você me ouve. Está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Perfeitamente. Então, agora fica bom. Para o público aqui também que está acompanhando. Obrigado, querido Paulo Nogueira. A gente vai... Eu quero trazer uma questão. Já que você falou do Bolsonaro, eu ia deixar mais para diante, mas vamos trazer logo, então, essa cena tétrica da situação política e econômica brasileira, que é o governo Bolsonaro. Hoje saiu o dado da queda de 0,2% do PIB no primeiro trimestre, né? E outras questões agregadas, né? Por exemplo, os brasileiros estão 9% mais pobres que em 2014. Eu queria que você... Saber se você... Como é que você leu esse dado? Nós estamos vendo que... Já tem gente dizendo que a gente pode entrar numa recessão técnica, parece que já estamos, mas num processo muito mais avançado e deletério para a economia brasileira. E aí a gente pode lembrar também o processo do golpe que envolveu ali as duas grandes quedas, né? Do PIB, 2015 e 2016. Como é que você vê esse dado de hoje? Você abre o seu microfone. Isso. A economia está em ponto morto, vamos dizer assim, e com o risco de cair em recessão. Tecnicamente falando, por uma convenção, se fala em recessão quando há dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Isso nós já temos, né? Mas, eu digo, uma queda mais pronunciada do PIB ao longo do ano, repetindo, não digo a mesma medida, mas repetindo o que aconteceu em 2015 e 2016, é possível. Por quê? Porque o governo não tem política econômica, essa é a grande verdade. Tem doutrinas econômicas radicais e lançou uma grande proposta, a reforma da Previdência, e está esperando a aprovação disso. Não apresentou mais nada de significativo? Olha, até os economistas tradicionais recentemente se reuniram em algum lugar aí, concordaram, segundo a imprensa, que a reforma da Previdência não basta para reativar a economia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a esperança infundada, já desmentida repetidamente pela realidade nacional e internacional de que basta restaurar a confiança para reativar a economia privada, está sendo, mais uma vez, desmentida. Mas não precisava ser desmentida de novo. Pelo amor de Deus, é evidente que uma economia como a nossa precisa de um impulso, precisa de uma ativação por parte do governo. Por exemplo, em vez de fazer o que eles estão fazendo, que é cortar, restringir a ação dos bancos públicos, que tem peso na economia, nós teríamos que, ao contrário, usar os bancos públicos para dar um certo alento à demanda de crédito, à demanda de... à oferta de crédito e à demanda por consumo e por investimento. Isso é tão elementar. Não, não, mas aí fica aquela coisa, é o que o Paul Krugman, aquele macroeconomista americano, chama de a fada da confiança. A ideia de que você faz reformas fundamentais, o setor privado observa essas reformas, e aí, espontaneamente, em função disso, começa a gastar mais. Em consumo e, sobretudo, em investimento. Não acontece assim. Você precisa dar algum empurrão. Esse empurrão tem que vir pelo lado do setor público. Se você acha que o setor público está com crédito, está mesmo, com a situação fiscal apertada, então você tem que agir não só no campo fiscal um pouco, mas também no campo monetário e no campo do crédito, como eu disse. Isso aí vai se impor, porque o governo vai perceber que não pode ficar aguardando, esperando o Godot, o Godot da reforma da Previdência, vai ter que agir. Vai ter que agir, nem que seja cautelosamente, para dar algum alento. Agora, tudo isso começou quando? Vamos reclarar. Isso não tem nada a ver com o parte pri político que eu possa ter. Isso começou quando a grande parte do sistema político brasileiro, os derrotados na eleição de 2014 à frente, resolveram, custe o que custasse, derrubar o governo, o governo Dilma. E compraram, contrataram uma recessão profunda, ao mesmo tempo que a Lava Jato ia desestruturando os setores-chave da economia, porque foi um combate burro à corrupção. Em vez de preservar as empresas, unir os corruptores, os corruptos, preservar as empresas, não. Foram destruindo, abalando, Petrobras, empreiteiras privadas. Então, a ação da Lava Jato, junto com o golpismo no Congresso, provocou esse resultado maravilhoso. É ridículo atribuir a recessão de 2015 e 2016 às políticas econômicas pré-2015, 2014, 2013, com face dos ideólogos da economia vagabunda no Brasil. A matriz econômica do Guido Mantega teve seus problemas, pode ser criticada, mas nunca, nunca, nunca ia provocar essa... Ninguém que é sério na análise da economia brasileira vai fazer uma afirmação dessas, entende? Essa afirmação vagabunda, ideóloga. A contribuição da política econômica do governo Dilma para a recessão foi dada, sim, em 2015, pelo Joaquim Levi, que veio com um choque de tarifas, choque de juros, o Tombini, e cortes fiscais. Cortes fiscais, choque de juros em cima de uma economia deprimida. O resultado não foi outro que, combinado com a crise política, uma recessão profunda, sem precedentes em muito tempo na economia brasileira. Então, não estou isentando a Dilma, acho que a Dilma tem os seus problemas com o presidente, muitos, talvez, mas, vou dizer que é um atestado de falta de seriedade, de ideologia vagabunda, você atribuir a crise de 2015, 2016, a matriz econômica de 2013, 2014. Eu acho que a análise, assim como o Brasil se degradou, a análise econômica, a técnica, também, também, também deu um mergulho, né, porque a gente viu essas declarações aí, essas atribuições sobre a crise, sobre a queda do PIB, enfim, que foi muito forte, nós não chegamos ainda, não chegamos a recuperar ainda essa perda. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, Paulo Nogueira, compartilha, está dizendo aqui, Gustavo Conde, Paulo Nogueira, nós conseguimos pagar a dívida e emprestar dinheiro para o FMI por causa do dinheiro das privatizações da FHC? Eu já posso até responder sem ser economista, né? Não, né? Mas o Paulo Nogueira depois responde para você, compartilha. Tem essa dúvida no ar, se puderem esclarecer, agradeço. Deixa eu avançar mais um pouco aqui, Galba Ribeiro dizendo, 10 para o entrevistador, 10 para o entrevistado, que beleza, papo 10, muito bom, realmente é uma honra ter aqui o Paulo Nogueira Batista Júnior. Vamos ler mais alguns comentários e vamos voltar para a nossa, para a nossa pauta aqui. O Lula, na entrevista recente que ele deu para o Kennedy Alencar, não me lembro se foi para o Kennedy ou para o Glenn Greenwald, ele disse que as desonerações da Dilma, governo Dilma, foram muito fortes, não foram da mesma dimensão que ele produziu em 2008, salvo engano, em 2007, você pode até esclarecer melhor isso para a gente, mas quando ela se deu conta do erro e jogou para o Congresso para que se retirasse as desonerações, o Eduardo Cunha não deixou, né, ela corrigiu o erro que ela tinha reconhecido que tinha cometido. e aí nós temos de voltar nesse período do governo Dilma e do golpe dos derrotados, porque o Haddad diz uma coisa que eu acho interessante e queria comentar isso tecnicamente com você, para saber a sua ponderação sobre esse assunto. que toda essa queda, toda essa perda da virtuosidade econômica do Brasil naquele momento se deve à crise política majoritariamente. Ele diz que tem fontes dentro da área técnica de análise econômica para dizer, para defender essa tese. Quanto a política pode afundar, que é o que nós estamos assistindo hoje também, afundar, sim, os princípios e os parâmetros econômicos de um país. Paulo Nogueira. Olha, o Céu Furtado, de quem eu considero um discípulo, dizia que nunca tinha encontrado um problema econômico que não fosse ao mesmo tempo político. Então, as crises econômicas são sempre crises políticas. Não tenho dúvida sobre isso. Tem origem política, pelo menos em partes. A nossa, certamente tem. Certamente. Tem razão Haddad no que diz, sabe? Agora, não se... Volto a dizer, não é possível isentar a presidente Dilma de responsabilidade pelos problemas econômicos. E aí, eu vou no ponto que você mencionou antes. As desonerações que o Lula apontou como um erro, de fato, a posteriori é bem visível isso. Por quê? Porque, entre outros problemas, as desonerações foram concedidas sem uma noção, sem um acompanhamento dos seus efeitos, por prazo indeterminado, muitas vezes, e sem acompanhamento, caso a caso, dos seus efeitos. Para verificar a renúncia de receitas, estava produzindo o que se pretendia, produção adicional em um determinado setor, emprego adicional, entende? Então, desoneração é um instrumento, mas houve um certo abuso desse instrumento no período da chamada matriz macroeconômica, sim. desoneração de uma maneira geral tem sido acusada no Brasil, não apenas pela Dilma ou pelo Mantegra. Veja aqui, na questão da previdência, não se fala tanto do lado da receita. A quantidade de desonerações mal avaliadas, mal acompanhadas, que afetam a receita tributária, previdenciária, é muito grande, muito grande. Se você corrigisse esse problema, você teria condições de fazer um ajuste da questão previdenciária talvez mais equitativo. Por que você não faz? Por quê? Cada programa de desoneração, cada programa de anistia previdenciária ou tributária tem um bloco de poder por trás, empresarial representado no Congresso. Noticiou-se que grande parte dos deputados são empresários que têm dívidas com a previdência. Anistias recorrentes constituem um péssimo incentivo, um incentivo perverso, porque o empresário incorpora no seu planejamento tributário a expectativa de novas anistias e não paga de uma forma de se financiar que é barata, o custo certo ou negativo até, porque depois vem os perdões, não só os rescamalamentos, mas os perdões. Mas o Gustavo não queria deixar sem resposta uma pergunta que você já respondeu do Compartilha, do 20, não é o Fernando Henrique que gerou recursos com privatizações, por exemplo, da Vale, da Telebrás, mas esses recursos já haviam sido desbaratados quando o Brasil pagou a sua dívida, pré-pagou a sua dívida com a FMI. O que aconteceu é que o Brasil se valeu de uma melhora do setor externo da economia, do balanço de pagamentos, das condições internacionais, dos termos de troca, da liquidez internacional para acumular reservas no governo Lula, principalmente a partir de 2015, se não me falo a memória, de 2016, já com o Mantega. o Mantega frisou muito esse ponto. Quando o Brasil acumulou reservas muito altas, ele pôde sempre grandes problemas para pagar o fundo monetário e depois se tornar credor do fundo trocando parte das reservas em créditos contra o FMI. Então, Fernando Henrique, nada teve a ver com isso, as privatizações de Fernando Henrique não levaram, não contribuíram para isso, não. Eu acho que no final do governo do Fernando Henrique a gente tinha um quadro, inclusive, a imprensa mais é que diz isso, da herança maldita, não sei se eles disseram isso, de fato, se o PT chegou a comentar os seus investidores, mas deixou um quadro preocupante, econômico, para ser, embora, por exemplo, o legado do PSDB é ter estabilizado a moeda. Você concorda com isso? Mas há um ponto também, né, Paulo? É, o legado do PSDB do governo Fernando Henrique foi ter estabilizado a moeda, não é dúvida. a URV foi um grande achado, uma experiência que merece ser estudada, uma experiência bem sucedida de desindexação que merece ser valorizada e estudada. Mas depois o plano real descarrilhou, o que passou a depender demais ao longo do tempo do câmbio, da coragem cambial, e quando o Fernando Henrique entrega o governo ao Lula, ele já entrega tudo pendurado por barbante. agora o curioso é que o PT tinha uma ambivalência em relação a essa herança, diziam por um lado que a herança era maldita, mas o Palocci, na época ministro da Fazenda, dizia na verdade que era uma herança bendita, porque ele fazia questão de tentar imitar a política econômica do malano. Então, o PT nunca teve uma posição clara naquele período, pelo menos, sobre essa herança que era bendita. Eu acho que tem um pouco de lenda nessa história, não se sabe muito bem. O Fernando Henrique disse que nunca disse que esqueçam o que eu escrevi, parece que essa história da herança maldita também não se sabe muito bem se alguém realmente anunciou isso. Paulo Nogueira Batista, queria trazer agora a nossa discussão para a questão do emprego. Você disse em algumas das suas entrevistas que não dá para se falar em recuperação econômica se você não tiver recuperação do emprego, que eu acho muito razoável. E nós estamos hoje, eu não tenho tanto lastro sobre a crise, as crises pregressas do Brasil, se não me engano, acho que em 1980, na década de 80, nós tivemos uma crise muito grande de empobrecimento da população, mas hoje a gente tem população de rua, assim, acho que eu nunca tinha visto tanta gente na rua, e o desemprego em 13%, 12,6%, mas nós temos da região metropolitana já passando dos 16%. desalento, subemprego, informalidade. Como é que você vê o quadro do emprego hoje no Brasil? Péssimo, porque a economia está em ponto morto depois de ter passado por uma recessão profunda, os planos de recuperação sempre adiados, não há demanda por mão de obra, os empregos que são gerados são empregos de baixa qualidade, você tem substituição de emprego formal por emprego informal, emprego por conta própria em condições difíceis, você disse tudo, tem uma taxa de desemprego alta, desalento, subemprego, o desemprego no sentido amplo é maior do que os 13%, é talvez o dobro disso, o IBGE hoje em dia tem estatísticas periódicas também sobre desemprego no conceito mais amplo, que mostra um quadro preocupante, alarmante, na verdade, e muita gente vendendo peixe por lebre, vendendo lebre por peixe, por exemplo, a reforma trabalhista é supostamente o atalho para a geração de empregos e não teve esse efeito, o que ela produziu até agora foi uma piora na qualidade do emprego gerado, então é impressionante a quantidade de mito que se propaga para vender interesses particulares, para vender interesses específicos, eu acho que você tem que ter uma política de emprego também, não só uma política de geração de crescimento, mas uma política que procure aumentar o que os economistas chamam de elasticidade do emprego em relação ao produto, isso implica, por exemplo, favorecer os setores que são mais intensivos em mão de obra, alterar a legislação trabalhista de forma a estimular a geração de empregos formais, por quê? Porque o emprego formal é não só aquele que paga melhor, mas é o que gera tributos e gera contribuição previdenciária. Então, estou dizendo óbvio aqui, mas todo economista sempre homenagia, volta e meia, quer queira, quer não, o conselheiro Acácio, e eu estou aqui refazendo isso de novo, mas o conselheiro Acácio, só um parêntese, o conselheiro Acácio, aquele personagem do Eça, que proclamava o óbvio do lance, a gente sabe que ele era economista, inclusive autor de um tratado de economia política, segundo os melhores autores, então o Eça, você vê, era um visionário que identificou lá atrás um traço bem característico da tribo a qual eu pertenço, que a tendência é repetir o óbvio com um ar de grande solenidade. Antes fosse só isso, na verdade, a tribo a qual eu pertenço vem de falsas ilusões e nós estamos sofrendo as consequências de um... Acho que os economistas, como disse alguém aí recentemente, têm que ser trazidos ao julgamento público. O estrago que eles fizeram no Brasil, na América Latina, em outras regiões, com suas noções, com suas ideologias fantasiadas de ciência econômica, foi tremendo, foi tremendo. E não ninguém é punido por isso, hein? Ao contrário, o sujeito continua sendo carregado em triunfo, como se tivesse feito grandes contribuições à economia brasileira, depois de ter feito grandes... Depois de ter produzido grandes desastres, né? O Brasil não vai melhorar enquanto aqueles que lutam pelo país são penalizados e os que danificam o país são glorificados, que é o que nós temos aí. Mas a gente tem uma inflexão agora política, né? Talvez também social. Hoje é um dia de manifestação, Paulo Nogueira, as ruas estão tomadas nesse momento, acho que vai... Tende a crescer até o final da tarde. E a gente vê que a popularidade do Bolsonaro, o péssimo e ruim, passou o ótimo e bom muito cedo, né? Então, a gente já tem um problema político. A gente tem o problema da articulação política no Congresso. Ele não consegue estabelecer nenhuma possibilidade de negociação com o Legislativo. o próprio partido do presidente e o Lula disse isso. O Lula é um grande... Ele tem agora dado entrevistas e ele é um grande analista, na minha opinião. Ele consegue entender muito melhor do que a maioria dos colunistas o que está acontecendo na cena política de Brasília, mesmo estando numa prisão política. Mas ele recebe as informações lá, enfim, ele faz as ponderações dele. E a gente tem uma situação de impasse, realmente. Tem uma coisa muito interessante que você foi dizendo ao longo da nossa conversa, que não tem como dar certo isso. É uma tempestade perfeita, porque você tem o fundamentalismo, inclusive religioso, conectado com essa, dogmático, na própria política que o Paulo Guedes vem executando e tudo mais. Como é que você vê o desenlace possível político desse embrólio que nós entramos aí, pós-golpe, quer dizer, parece que é uma sequência natural de tudo aquilo que foi se degradando na política brasileira no final de 2015. Paulo Nogueira. Eu já fiz tanta projeição errada na vida que eu hesito em fazer novas, mas eu quero te dizer que eu estou mais otimista, apesar de tudo, do que eu estava no início do ano ou no final do ano passado, depois das eleições, porque, paradoxalmente, as incompetências, as fragilidades do governo vão ajudar o Brasil. pior do que o que nós estamos vendo seria um governo com as ideias que tem mais competente para executá-las. Entende? Então, nós estamos aí com um governo que trabalha constantemente contra si. Não estou dizendo nenhuma novidade porque isso é evidente. É um governo que comete erros palmares. É um governo que não tem inteligência estratégica, não tem habilidade tática, está tiro no pé em tudo quanto é setor. O problema, claro, que estão fazendo um estrago no Brasil que depois o futuro governo vai ter dificuldade de reconstruir, mas está trabalhando aceleradamente para a própria derrocada o governo Bolsonaro. Infelizmente, o Congresso não é muito melhor que o governo, mas, enfim, o Congresso aqui e ali está contendo um pouco certos impulsos destrutivos do Executivo. Mas o que mais me impressiona é isso, é o que você falou, é o fundamentalismo sobre várias modalidades aplicado com o fervor que nada tem do que nós achávamos que era o Brasil. O Brasil nunca foi assim, mas nunca foi ideológico, mas sempre foi pragmático até em excesso. Nós temos, no momento, o governo mais ideológico da história do Brasil. Engaçado, que é um governo que denuncia o viés ideológico dos outros, mas é um governo profundamente ideológico no pior sentido da palavra, ideológico no sentido de hostil à ciência, hostil à educação, hostil ao conhecimento. É um descalabro, um inacreditável. Se você olha, por exemplo, a política externa, a política de ciência e tecnologia, a política de educação, a política econômica, ao contrário do que sugere o turcanato, que domina a imprensa, que domina a mídia, a política econômica também é uma excrescência. Também é. O que eu volto a dizer, ela é de um radicalismo que, em termos internacionais, situa o Brasil fora do espectro do que é civilizado. Fundamentalismo é coisa de livre texto em economia. Você simplifica a realidade para os alunos entenderem, apresenta um modelo cheio de abstrações irrealistas, mas ninguém imagina que você vai aplicar isso, pelo amor de Deus. Não. Ou seja, isso que está sendo, ou melhor, isso que está sendo aplicado no Brasil, que está se tentando aplicar, foi possível aplicar sem sucesso, diga-se, no Chile da ditadura militar do Pinochet. Então, eu volto a dizer, é uma barbaridade, mas não é surpresa, né? Eu mesmo escrevi na Carta Capital, na minha coluna, antes do segundo turno, antes do primeiro turno, que o eleitor brasileiro se defrontaria no segundo turno uma escolha dramática entre civilização e barbárie. O que eu não entendo é como é que é possível que o Brasil tenha optado pela barbárie. Acho que as injunções, nós estamos numa tempestade perfeita, as injunções políticas, políticos sociais, permitiram que emergisse esse fascismo estranho, que é um fascismo digital, que opera através, na mesma estrutura do fascismo que nós conhecemos, mas através das propagações de mentiras, muitas mentiras, a iconografia, eles emulam a iconografia da esquerda, é muito estranho aquela foto do Bolsonaro, meio que parecida com aquela do Che Guevara no sombreamento e tudo mais. Eu acho que tem esse trauma ali embutido também. Pensando agora um pouco nessa disputa em torno da reforma da Previdência, Paulo Nogueira, aparentemente é uma reforma que não prospera. É toda a energia que nós estamos assistindo, os veículos de comunicação querem a reforma da Previdência. Por que eles querem tanto essa reforma? Você podia explicar para a gente? Quer dizer, tem-se dito muito que é a capitalização, a grande vedete do mercado financeiro. Você acha que é só isso em torno da discussão da reforma? Não sei exatamente, viu, o que está motivando tudo isso. Em parte, tem um elemento de verdade no discurso dominante, que é que existe um problema previdenciário, não só no Brasil como no mundo inteiro. É um problema em parte de origem estrutural, demográfica, econômica, uma população envelhecendo e a economia crescendo pouco e gerando pouca receita tributária e previdenciária. Existe um problema. Eu suspeito que é isso que você disse, entretanto, que tem uma motivação nada aceitável, que é transformar a previdência pública num negócio privado, que é o modelo chileno, de novo, que é acabar com o regime de repartição, fundamentalmente, e substituir esse regime por um regime de capitalização individual. Que não deu certo lá, né? É? Que não deu certo lá. Não, não. Gerido por instituições financeiras privadas. Então, por trás dessa reforma, no que diz respeito à capitalização, estava o que eu costumo chamar de turma da bufunfa. E você tem razão. Esse modelo de capitalização como pilar central da previdência não deu certo no Chile e não deu certo na maior parte dos países que o adotaram. Desde que o Chile lançou essa ideia, no início dos anos 80, se não me falo a memória, cerca de 30 países com patrocínio e incentivo do Banco Mundial e de outras entidades internacionais, aplicaram o regime de capitalização de capitalização, sabe? Uma coisa curiosa, grande parte deles já voltaram atrás ou estão voltando atrás, a maior parte. E olha, outra coisa interessante, nenhum país desenvolvido com exceção parcial da Suécia seguiu esse modelo, embora as entidades internacionais controladas pelos desenvolvidos, Banco Mundial à frente, pregassem ativamente esse modelo. Então, pelo amor de Deus, um modelo que não foi bem sucedido, fracassou, gerou legiões de pobres, idosos pobres, no Chile e em outros países. Mas nós vamos agora, tardiamente, embarcar nessa canoa? Por isso que eu digo, é um pessoal completamente desorientado, ou melhor, desatualizado e orientado por interesses privados, vamos dizer. Eu não sei se é isso, não quero também ser muito maldoso. de repente, eles acreditam que a capitalização é verdadeira, mas o que há é o seguinte, uma massa enorme de recursos que transitaria do sistema público para a administração privada, por bancos, entidades financeiras, fundos. Eu estou imaginando que o mercado está salivando intensamente, o chamado mercado, com a perspectiva de botar a mão nisso. E seria um processo rápido, viu, Gustavo? Porque pelo que eu estou vendo, a capitalização, embora não tenha sido explicitada, o desenho é tal que faria com que rapidamente você destruísse o regime de previdência solidário baseado em repartição, o atual, por um regime em capitalização individual. Por quê? Porque os novos seriam confrontados com a opção em tese, né? Porque as empresas não pagando, pagando muito menos contribuição no regime novo, só ofereceriam empregos no regime novo. E pior, provavelmente demitiriam os empregados no regime de repartição para recontratar no regime de capitalização. Que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista também, né? Também. Você vê, é um absurdo, porque supostamente, olha como é que as falácias que nos vendem tentam nos vender. Supostamente a previdência é fundamental para questionar as contas públicas. Mas a transição para o regime de previdência baseada em capitalização é caríssima do ponto de vista fiscal. então nós vamos solapar as contas públicas para viabilizar esse projeto de privatização da previdência. É uma coisa, é uma barba... A impressão que dá, Paulo Nogueira, é que eles estão navegando a cegas. Parece que eles não têm a menor noção do que eles estão construindo ali. Eu estou obrigado a perguntar para você, porque até você, você já se sentiu na pele também exatamente isso, que é o papel da imprensa nesse processo de debate público no Brasil, soberano, se é que a gente pode dizer assim. Por que a gente não vê na imprensa comercial tradicional uma discussão certa? Porque ali parece, é muito claro, eles todos estão a favor desse tipo de... Mesmo navegando a cegas e mesmo sabendo dos corolários que estão aí na iminência de explodirem também depois de uma aprovação, de uma reforma como essa. Como é que você vê essa relação? Porque você, o Paulo Nogueira, queridos internautas que estão aqui, você é um intelectual, você é um economista, você é um cara que... Eu até queria perguntar um pouquinho para você na sequência final do nosso papo aqui que está se aproximando. É um admirador de arte, imagino que gosta de jazz também como eu, Miles Davis, Paulo Nogueira. E eu queria que você falasse do papel da imprensa historicamente e nesse presente. Quer dizer, deixar... Eu conversei há pouco com o Florestan Fernandes Júnior, jornalista, e realmente chama a atenção você não denunciar a fala do atual presidente na época deputado fazendo apologia à tortura dentro do Congresso Nacional. Nós deixamos isso acontecer e agora tudo pode acontecer. É isso, Paulo Nogueira. Olha, Gustavo, o que há é o seguinte, eu vou te dizer que eu morei em outros países, nunca vi uma mídia uma mídia tão monocórdia quanto a brasileira. Só vi uma, a chinesa, que é a ditadura. Ali é uma mensagem só. Uma diferença fundamental na China, a imprensa é uníssona em defesa do país. Quanto que aqui é uníssona para solapar o país, lamentavelmente. A única coisa que quebra isso é justamente a presença da mídia alternativa. Você é um exemplo, você citou o Florestan Fernandes, eu falei exatamente isso numa entrevista ao Florestan ano passado. Eu fico chocado de ver como é uniforme, por exemplo, essa questão da Previdência. Por que que o ponto de vista que eu tentei resumir aqui, que é o ponto de vista de muitos especialistas, e eu não sou especialista, por que que esse ponto de vista não tem presença na grande imprensa, não tem presença nenhuma na televisão? Você vai, liga um canal de televisão para aqui, onde se discuta a Previdência. Chamam três sujeitos, três sujeitos dizendo a mesma coisa, essencialmente. Três economistas ligados ao mercado de uma forma ou de outra, ligados ao mercado financeiro. Que há uma simbiose entre a corporação mídia e a corporação financeira que faz com que a mídia só veicule um lado da história, um lado dos problemas, um lado que não é necessariamente totalmente falso, mas que é um lado. Pelo amor de Deus, onde é que está o debate? Não existe debate no Brasil mais, na grande mídia, só existe debate fora dela. É uma grande pena. você ainda tem, talvez, um jornal ou outro, a Folha de São Paulo, que dá um espaço para visões alternativas, mas fora isso, e mesmo assim não de forma tão completa, o que você tem é a visão do Partido Único. Muito mais do que a visão do Partido Único, tanto quanto na China, tanto quanto na Rússia. Olha, o que é isso? Não é assim, não é possível ter democracia, não é possível crescer, não é possível ter o mínimo de sofisticação nas decisões públicas com essa uniformidade, essa falta de noção da complexidade dos problemas. Em última análise, é isso. Em última análise, é isso. Agora, sobre outro ponto, você levantou a arte. A arte é uma... A arte, como é que dizia o Fernando Pessoa, se não me engano, a arte existe porque a vida não basta. A arte é fundamental para pessoas como eu porque ela provoca, ela estimula a vida, fundamentalmente isso. Ela complementa e estimula a vida. A vida imita a arte, a arte imita a vida, as duas vão juntas, levando a gente para um outro patamar. E a falta de arte, de noção do que é belo, é um grande problema no mundo contemporâneo, na sociedade de massas, porque as imagens que são projetadas pelos veículos de massa são imagens degradadas, sem beleza. E isso é uma das grandes fontes de declínio que eu vejo no mundo hoje. Paulo Nogueira, quem são os seus artistas de referência? Eu vi que você... Eu estava pesquisando sua rede aí, você postou uma imagem lindíssima do Chagall. Eu gosto muito do Chagall. Aliás, eu descobri há poucos anos, várias viagens que eu fiz à Rússia por conta de BRICS, que a Rússia, a pintura russa dos séculos 18, 19 e 20, é relativamente desconhecida no Ocidente, com exceção de Chagall ou Kandinsky, que migrou para a Alemanha e depois para outros países ocidentais, com exceção de um ou outro nome, a pintura russa é desconhecida. Tem atores, tem pintores fantásticos, extraordinários, sabe? O Vrubel, por exemplo, só um exemplo entre muitos. E eu tenho um site chamado A Profundidade da Alma Russa, do qual eu sou sócio, porque eu sou seguidor, e aí eu vejo muitas imagens lindas da pintura russa contemporânea e mais antiga. É uma das fontes... Deixa eu te contar, você sabe que teve uma exposição na Oca, em São Paulo, já faz, acho que já faz uns 10 ou um pouco mais até, acho que foi em 2006, a arte russa, foi uma das coisas mais impactantes que eu vi na minha vida. Porque são pintores que realmente não são muito conhecidos, mas aquela exposição foi esplendorosa, o catálogo, vou ver se eu acho aqui e mando para você o catálogo. Eu vou fazer mais uma rodada de leitura dos comentários dos nossos internautas, e tem inclusive uma pergunta ainda para você aqui. Deixa eu só ver, Terezinha Matos dizendo, se não dá para confiar em governo, imagine em bancos privados, cadê os montépios militares? Lua Arroio, quem paga os aposentados que já estão aposentados ou estão para aposentar? Deixa eu ver mais uma aqui, porque tem uma... Paulo Nogueira, como é bom ouvir pessoas esclarecidas como você, José Rangel. Júlio César Candoncelli Coimbra, pergunte, Conde, não acha imprescindível realizar a auditoria da dívida pública? Vou deixar você responder essa e depois eu vou trazer uma nova questão aí para a gente finalizar o nosso papo. Paulo Nogueira, querido, com você. A primeira pergunta foi interessante, né? Dá uma recapitulada só rápida. Foi a Terezinha, deixa eu só procurar aqui isso. Terezinha Matos, né? É isso? Não entendo, não. Espera aí. Mesmo os fundos administrados por entidades, muitos faliram. Não sei, acho que eu perdi a mensagem aqui. Eu perdi a mensagem, porque aqui corre muito rápido o chat. Você consegue... retomar? Você fechou seu microfone, Paulo. É importante o ponto que ela levantou. A baixa confiabilidade do governo existe, mas mais baixa ainda é a confiabilidade do setor privado para administrar fundos previdenciários. A experiência dos países que seguiram o modelo chileno de privatização mostra isso, viu? Interessante. Eu li um trabalho recente da OIT, feito por técnicos da OIT, que avaliou sob esse ângulo também os regimes previdenciários de capitalização. E houve um problema de governança, que foi o seguinte, os fundos, as instituições que administravam os fundos previdenciários de capitalização não foram bem regulamentadas. Houve uma captura do regulamentador pelos regulados, fenômeno conhecido. Então, você tinha um transitar dos fundos privados para as entidades reguladoras dos fundos e vice-versa, que levou a que eles passassem a operar na prática sem regulação. Então, houve abusos muito graves que contribuíram para o insucesso do modelo chileno no Chile e em outros países. Então, essa pergunta dela é muito pertinente. A outra foi da auditoria, né? Sim, sim. E essa foi da Terezinha Matos mesmo. É, né? Essa última da auditoria da dívida pública, eu não sei bem se essa é a palavra certa, viu? Eu me lembro que quando a gente pedia a oposição ao governo pedia auditoria da dívida externa nos anos 80, o Banco Central fazia o seguinte, na época não tinha internet, né? Pegava, botava uma Kombi, enchia de documentos, mandava tudo para o Congresso, da CPI, da dívida externa, e ninguém conseguia processar aquilo. Então, auditoria, eu não sei se é a palavra certa, porque pode ser que não seja um problema de irregularidades micro, apenas ou principalmente, e se um problema macro, de gestão, de concepção, de como deve se gerir a dívida pública. Eu não sei, esse é um ponto que pode ser debatido, né? Paulo Nogueira, eu vou trazer uma questão, talvez você até se surpreenda com ela, mas eu estou, isso estou olhando até a sua biografia também, me veio muito forte, que é uma espécie de, realmente, fenômeno, né? No poder judiciário do mundo todo, não só brasileiro, que é o Lofer, que é aquilo que se costumou a dizer que o Lula vem sofrendo há um tempo, que é o uso do poder judiciário, enfim, para você conquistar espaço político, né? E para derrotar o seu adversário nessa seara, nesse lugar. E eu estou observando hoje que tudo vem sendo resolvido um pouco assim. Por exemplo, se a gente pensar na disputa tecnológica entre Apple, Samsung e Huawei, que é a chinesa, que tem uma tecnologia nova, que é a 5G, que pode tomar o mundo todo, e a China é uma potência, e eles estão sofrendo uma espécie de Lofer também. Quando a gente lê o seu desligamento do banco dos BRICS, eu percebo ali também alguma cifra desse fenômeno, né? Porque você foi tirado dali de uma maneira que não foi muito correta, né? Eu queria que você falasse desses, enfim, desses meandros que se misturam com a política, se misturam com a disputa de poder, que é muito intensa no mundo todo, você circulou no mundo todo, foi diretor executivo do FMI, conhece como é que funciona, enfim, o comportamento dos agentes do poder pelo mundo todo, o que você teria a dizer desse fenômeno no mundo do Lofer? Eu vivenciei isso aí, viu? Não só no Banco dos BRICS, mas também no FMI, e eu conto isso no livro que vai sair agora, eu espero em agosto. Lá no FMI, eu sofri também alguns processos administrativos que, entretanto, não conseguiram me derrubar, que eu tinha, voltando a um ponto que você tinha levantado antes, eu tinha até 2015 apoio do governo brasileiro, e particularmente do Mista Fazenda Mantegna. Mas eu já sofri processos desse tipo lá no FMI. Já no Banco dos BRICS, quando lançaram o Lawfare contra mim, foi um processo diferente. Você bloqueou seu microfone sem querer. Quando eu fui, eu estava dizendo, no FMI, eu consegui me manter apesar do Lawfare. No Banco dos BRICS, não, porque já aconteceu depois do golpe brasileiro, já depois da derrubada da Dilma. E aí foi o governo brasileiro que iniciou o processo de Lawfare contra mim. Agora, curioso, isso eu conto no livro também, é importante notar que, no meu caso, e se no meu caso não é isolado, sempre os Estados Unidos e outras potências internacionais atuam através dos seus prepostos locais. Então, as pessoas que agiam contra mim no Banco dos BRICS eram pessoas muito ligadas aos Estados Unidos, historicamente, por carreira. Pode parecer teoria da conspiração, mas não é, meu. Como diz o Celso Amorim, os outros que fiquem com as coincidências, eu fico com a conspiração, porque ela existe. Nem sempre existe. Também tem aquele outro provérbio, o fato de eu me sentir perseguido não quer dizer que eu seja paranoico. Às vezes existem perseguições mesmo. Mesmo, né? Eu sofri uma perseguição que, em pequena escala, claro, lembra que foi feita, que está sendo feita contra o Lula. Acusações falsas, acusações sem base, aplicação errada dos códigos de conduta para justificar a quebra de contrato. Então, eu fui... O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha mandato, tanto no FMI como no Banco dos Brics, contrato. No caso do Banco dos Brics, era um contrato longo. O governo Temer, ou algumas pessoas do governo Temer, resolveram me tirar, mas não tinham como fazê-lo sem a vontade deles. Tinham que criar um caso, não pressionaram o presidente do banco, que é um indiano sem muita personalidade, para entrar com processos administrativos contra mim. Fajutos, por exemplo, um deles era... Um deles eram os artigos que eu escrevia no Brasil. Então, me acusaram de usar os artigos de maneira partidária. Eu mostrei que não, mas contrataram uma firma picareta, chamada... Uma firma famosa americana de advocacia, que fez uma investigação fajuta sobre os meus artigos e concluiu que os meus artigos eram partidários. Notadamente, um que eu escrevi defendendo o Lula, justamente. Quando eu vi a sentença do Triplex, eu resolvi ler que está recido com aquela barbaridade, aquela coisa insustentável que é aquela sentença vagabunda do Moro, escrevi um artigo tacando a sentença. Esse artigo foi o que desencadeou o processo contra mim. Com muita honra, eu digo que, em última análise, eu caí lá de Xangai por causa da defesa que eu fiz do companheiro Lula, que merece todas as defesas e mais ainda do que a gente já recebeu. Então, é isso. Quer dizer, você tem várias maneiras de lutar. Algumas são mais eficientes que outras. E, atualmente, nós temos que levar em conta, sem dúvida nenhuma, essa guerra híbrida, e, particularmente, o Lothair. Paulo Nogueira Batista, você está escrevendo, já está pronto o seu livro, vai ser lançado, essas memórias aí. E, quando você lançar, eu quero muito, novamente, marcar o encontro aqui com você. Prazer muito grande conversar com você, sou admirador do seu trabalho já há muito tempo. Acho que, em grande medida, o que me deixa, assim, me chama a atenção é a sua elegância, né? Você é um gentleman, você é um cara que sabe conversar de uma maneira muito elegante e, enfim, é um tipo de... Mas não se conquista muito espaço, né? Em todo o campo, enfim, do conhecimento e também das disputas econômicas e das teses econômicas. Então, eu queria agradecer muito pela sua presença e dizer que, quando você publicar o livro, a gente vai estar aqui pra falar em... Aliás, estamos falando em primeira mão desse livro, né? Como é que vai se chamar o livro, Paulo? Vai se chamar O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. É um prazer. Voltarei aqui pra conversar com você a hora que você quiser. Muito bom, Paulo Logueira Batista Júnior. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que acompanharam essa entrevista. Vai ser reprisada depois na TV 247. Paulo Logueira Batista Júnior, muito obrigado. Um abraço, saudações democráticas e vamos observar o que vai acontecer com o Brasil, né? Estamos aqui resistindo. Sempre. Um abraço. Um abraço, Gustavo. Obrigado. Tchau.